Rapaziada, um dos jogos live service que a gente tinha ouvido falar e até viu algumas gameplays vazadas, né? É um Monster Hunter do Horizon. Mas, acontece que já faz algum tempo, já faz mais ou menos um ano e pouco, assim, que a gente tem ouvido falar de rumores que a NCSoft estaria fazendo um Horizon MMO em parceria com a Playstation. E aí, bem, parece que ele não vai sair pro Playstation. Muito estranho, né? Mas vamos dar uma olhada porque parece ser o caso de que vai sair apenas pra PC e vem ele celular, rapaziada. E a gente tem uma ideia aqui e algumas informações de como que isso vai rolar. Rapaziada, se curtiu o vídeo, já sabe, né? Não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia. Tamo rumo aos 100 mil inscritos, a gente só vai chegar lá se você se inscrever aí abaixo. Também fazer parte do clã. Vamos nessa jornada aos 100 mil. Eu conto com vocês e bora, adeus! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E é, rapaziada, aquele jogo Pic Monster Hunter que a gente viu do Horizon, que até tinha uma vibe meio cartunesca, que tinha sido vazada e coisa e tal, uma gameplay em alfa e tal, ele não é o único live service de Horizon que a Sony estaria fazendo pelo visto. E teria sido um outro com a NCSoft. Lembra da NCSoft? Que a gente até fez react dos últimos Project LLL, Project não sei o que lá, que eles têm feito aqui no canal. Dá uma olhada aí, foi um dos últimos vídeos que a gente fez no ano passado, mas tem sido jogos com bastante potencial, mas a gente tem que esperar sair, né? Bom, mas enquanto eles não saem, a gente pode especular aqui um pouquinho sobre o Horizon e as informações aqui vem do Kurakazes, que fez aqui tipo um resumão aqui de todas as informações que a gente tinha desse novo Horizon, o MMO aqui, que tá sob o codinome do Project Skyline, que antes era Project H, né? De Horizon, agora é Skyline. E aparentemente aqui embaixo até tem uma logo já, mesma fonte do Horizon, então meio que confirma, né? Que vai ser isso. Essas imagens vêm diretamente deles aqui mesmo, né? Então é uma coisa que, assim, não tem nem muito o que especular e duvidar sobre a existência desse novo projeto, sabe? Mas aí se liga só, essas informações aqui foram todas tiradas de um funcionário da NCSoft no LinkedIn, rapaziada. A gente tá vendo pontos onde o LinkedIn dá leaks pra gente aqui, né? Não é o primeiro caso que a gente confirma aqui algumas coisas. Bom, através desse post do LinkedIn, a gente pôde tirar realmente o nome do projeto, que é Skyline, e a gente pôde ver que ele vai ser lançado pra PC e Mobile. Opa! Pois isso aí a gente já pode discutir bastante, rapaziada. É muito estranho um jogo originalmente pra Playstation, que é o Horizon, uma franquia, do nada, lançar pra Mobile e PC. Veja bem, eu entendo se ele fosse lançar só pra Mobile. Tipo, sei lá, Mario Run lançou só pra Mobile, ou aquele Mario Kart Tour, né, na Nintendo, assim. E não lançou pro Switch, ok. Mas eles não chegaram a lançar pra PC. É muito estranho lançar pra PC e Mobile e não lançar pra Playstation. Concordam comigo? Principalmente porque agora os consoles de hoje são basicamente um PC levemente customizado ali. Então realmente é bem suspeito. Mas vamos seguir aqui com as informações e falar o que é na Unreal Engine 5. Você pode estar se perguntando por que não usa a Engine da Guerrilla, né? Que é uma Engine que, pô, tem resultados incrivelmente satisfatórios. Mas a Unreal Engine, cara, é uma ótima Engine pra quando tem esses lançamentos simultâneos aqui de PC ou console e Mobile. Porque ela é muito flexível. O Fortnite, por exemplo, é um jogo que tá na Unreal Engine 5 e roda em consoles e roda em celular de uma forma muito boa. Então ela é uma Engine boa pra isso. E aí se liga, a NCSoft já também faz o Ion. Você lembra do Ion? Naquele MMO? A expectativa de lançamento pro Horizon MMO é pra ser bem depois do Ion 2. Que se espera-se que lance em 2024 e 2025. Então, pô, sei lá, esse jogo vai sair final de 2025, início de 2026? Ainda falta muito chão aí. Até talvez pra gente ver esse jogo dando as caras. E a equipe que tá desenvolvendo, a mesma equipe que fez o Lineage, tipo, a NCSoft, ela tem bastante experiência com questão de game de jogos MMO, né? Que se a gente vê os históricos, pô, é Lineage, City of Heroes, Guild Wars, né? Então, assim, teoricamente tá em boas mãos, mas não é legal cantar vitória antes da hora, né? Principalmente por causa disso aqui, mas a gente vai conversar. De acordo com eles, o projeto começou em 2021. Então não faz tanto tempo assim. Por isso que pode demorar até a gente ver, até depois, o lançamento do Ion 2, 2024-2025. Porque pra um MMO, né, o tempo de desenvolvimento até que demora bastante pra ter toda essa consistência, esses servidores certinhos, esses esquemas de live service que o MMO pode ter, né? E agora, pô, até fiquei um pouco surpreso, né? São cerca de 140 pessoas que estão trabalhando o projeto em setembro de 2023. Esse número pode aumentar, né, esse ano e até talvez o ano que vem, pelo visto. Ele chega até a comparar, né, que o Lineage M e o Lineage W, são projetos que já foram anunciados, tem mais ou menos essa mesma quantidade de pessoas. Então, realmente, eles não estão segurando o funcionário pra poder trabalhar no jogo. O que a gente vai voltar nisso aqui que, porra, isso aqui tá me praguejando. Ele segue falando aqui sobre um outro job listing, né, procurando funcionário, né, uma descrição de vaga de emprego. E não tem planos pro PlayStation 5 até agora, né, que, tipo assim, não tem nenhum dado que fale que ele vai fazer alguma coisa pro PlayStation 5. Porque ele tá falando aqui sobre um jogo open road de PC e celular, né, quando tão falando aqui do projeto. Então, eles não mencionam console em nenhum momento, o que é bem estranho, né? E até ele chega a dar um disclaimer, né, que ele não tá falando que não vai ser lançado pro PlayStation 5, mas que realmente não tem nenhum indício de que vai, né? Não tem nenhum lugar que fala aqui console ou PlayStation ou alguma coisa desse tipo. Só tem falado de PC e celular. E aí, rapaziada, vamos conversar um pouco. Porque, mano, isso aqui é muito estranho, né? Eu vi muita gente debatendo sobre isso e eu acho muito estranho lançar pra PC em específico. Se fosse, tipo, estamos desenvolvendo um MMO pra celular. Tá, beleza, mas beleza. Mas o jogo vai ser lançado pra PC também e não vai ser lançado pro PlayStation 5, que é uma IP da PlayStation. Não é, por exemplo, o Honkai. O Honkai teve algo parecido. Não lançou pra PlayStation, lançou pra PC e celular e só depois caiu no PlayStation. Só que, diferente disso, não era uma IP da Sony, né? Mas, nesse caso, é. Então, a gente tá pegando num ponto onde, se isso realmente não for lançar junto com o PlayStation, não lançar PC, celular e PlayStation, a gente vai ver uma franquia que já teve dois jogos e duas expansões também junto aqui. Estamos caminhando por um terceiro jogo, visto o final do segundo, e que o MMO dele não vai sair pro PlayStation. Não parece uma decisão muito idiota por parte da Sony em ter concordado em não lançar pro PlayStation? Mesmo que lance depois. Cara, essa é uma parada, um MMO, ele é interessante, que ele lance na maior quantidade de plataformas possível, pra todo mundo começar junto. E aí a galera começou a ligar alertas, né? Porque, se tá lançando pra celular... Vocês sabem como é que é, né? Joguinho de celular, né? Monetização predatória a rodo. E, pô, PC... Pô, que se dane, né? Deixa aí, passa rolando. Então, isso tem ligado um alerta. Será que ele não vai lançar pro PlayStation, porque ele vai ser um jogo com muita cara de um joguinho de celular, cheio de microtransações, cheio daquelas moedas que a gente tem que pegar, 25 mil moedas diferentes e cada uma tem um preço pra você poder comprar? Tá ligado? Esse tipo de jogo. Às vezes nem um gachinha. Eu não vou nem falar um MMO misturado com gachinha, mas pense em outras coisas nesse ponto, sabe? Que é a monetização agressiva que pega mal lançar pro console, por assim dizer. Então, será que é esse ponto? Cara, eu gosto de pensar que não seja isso, né? Obviamente, eu quero pensar que vai ter um jogo bacana pra gente poder experimentar e que isso simplesmente é porque o projeto tá tão demorado assim ainda pra sair que eles ainda não tão pensando em uma versão de console. Estão fazendo aqui na Real Engine 5 pra PC e celular. E como falei com vocês, cara, hoje em dia o console é basicamente um PC com uma configuração específica, levemente customizado. Então, se eles já tiverem um port de PC já bem firme, já bem no desenvolvimento, pra eles depois portarem pro Playstation, pra mim, eu acho que é uma coisa que é mais simples de se desenvolver, sabe? Lógico, precisa daquele tempo de otimização, obviamente, mas não é uma coisa que é impossível. Então, pode ser que eles estão focando agora em celular e PC, mas que, como o jogo, sei lá, vai sair final de 2025 ou 2026, pelo visto, que depois eles anunciem e lancem junto pra essas três plataformas, entende? Então, vamos ver como é que vai ser aí. A gente não tem uma ideia de como que isso vai funcionar, um MMO de Horizon, porque o que a gente tinha visto era outro projeto, não era esse da NCSoft, que tinha uma vibe meio Monster Hunter, um gráfico mais Disney, assim, né? Aquelas meio cartunizadas 3D, assim, né? Então, tem dois pra sair aí. Vamos ver porque os projetos de online, esses projetos live service da Sony estão sendo cada vez mais adiados, então, é possível que isso demora pra dar as caras ainda, visto que ainda tem bastante chão e eles começaram em 2021, que é uma data tech bem recente, parando pra pensar em desenvolvimento de um jogo, ainda mais um jogo no pique de um MMO, concorda? Mas, bem, galera, diz aí nos comentários como que você imagina e como que você queria que fosse um MMO de Horizon, e se você está levemente preocupado por eles não terem botado aqui o console junto do PC e do celular, é um alerta vermelho de que o jogo vai ter monetização predatória ou não, se você está com uma visão mais otimista que depois eles vão, sim, lançar junto, só que ainda não começaram a contratar gente, porque eles ainda não estão pensando nisso. Deixa abaixo nos comentários, curte o vídeo, deixa aquele crítico aí no like, se inscreve no canal e segue a gente nas suas redes sociais, pode ser? Vou ficando por aqui. Valeu, abraço! Até mais, galera! Fui!